Não é possível imaginar uma festa de Réveillon sem fogos de artifício. A cada ano, a expectativa aumenta por um show de luzes, cores e formatos mais criativos. Esse efeito no céu só é possível devido a uma combinação química descoberta pelos chineses há mais de 2 mil anos. Saiba mais! Vermelho, azul, verde, em formatos diversos. Os fogos de artifício promovem verdadeiras obras de arte nos céus. Encantam crianças e adultos. Em todo o mundo, os fogos de artifício estão relacionados a grandes comemorações. Na passagem do ano, por exemplo, a queima de fogos é tradição, tornando cidades como Rio de Janeiro conhecida mundialmente pela festa de Réveillon de Copacabana. No Brasil, a queima de fogos também está ligada a eventos religiosos, festas juninas e ao futebol. A presença dos fogos de artifício nesses eventos foi proporcionada pelos chineses. Há mais de 2 mil anos, eles descobriram a pólvora e começaram a utilizar tiros coloridos de morteiros para anunciar a vitória nas guerras. Algum tempo depois, a curiosidade dos cientistas desvendou as inúmeras reações químicas que provocam o aparecimento das cores e efeitos dos foguetes. Mas, para não estragar a festa, é importante observar a procedência dos produtos, se estão dentro das normas de fabricação exigidas pelo Exército Brasileiro e também a manipulação correta dos artefatos. É muito comum acidentes envolvendo fogos de artifício, causando inclusive mortes devido à imprudência ou a falta de conhecimento das pessoas na hora de utilizá-los. As regras e normas de segurança servem para proteger os envolvidos na fabricação, na venda e no uso dos fogos, garantindo a festa de todos sem complicações. Legenda Adriana Zanotto